Fala pessoal, bora dar continuação no Driver e vamos para a primeira missão pós habilitação, vamos dizer assim né, e caralho já tem polícia aqui mano, tá que pariu, porra mano, é isso aí pessoal, não, Drive é isso, é missão dando fundo de polícia, já vem outro viu da louca ali, o maluco viu de frente, os caras, mano policial cara, esses carros de polícia do Drive, os maluco são kamikaze cara, eles vai para tudo ou nada, é, cara eu nunca consegui ser um motorista bom do Drive, sabe, mas sempre as manobras aí ó, é, tá tipo mesmo, batendo no bosta, continua, tudo é que serve, mas eu lembro que, cara lá na época do Play 1, eu zerei Drive, eu zerei, é um jogo que eu gosto pra caramba, eu lembro que tem uma missão instambul cara, agora eu não sei se é do Drive 1 ou do Drive 2, porra mano, caralho mano, isso aqui tá com dificuldade no level 1, fliperama cara, porra mano, aí tinha essa missão instambul cara, nossa, muito louco cara, todas as missões de Drive eu acho legal sabe, porra mano, ah, se eu errar cara, que isso bicho, pessoal, aproveitando, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem com o amigo, vocês vão me ajudar muito, eu serei muito grato por isso, obrigado, vou tentar de novo essa porra aí mano, que é isso pessoal, hein, caralho, cacete mano, porra mano, mal saindo do beco ali, já vem polícia cara, caralho mano, que level tem essa flash aí, e assim né, agora eu não me recordo muito bem se, melhor dá muita coisa o cenário, caralho mano, mas o cenário de Drive é bem fraquinho né, é que a dinâmica do jogo, é muito boa cara, é muito legal sabe, as missões e tal, então acaba entretendo bastante, eu gosto, mas tá difícil essa parada hein, mas tá difícil essa parada hein, as curvas que não usaram de proteção, vamos lá, e aí eu não tava nem correndo mais pra chegar na missão né cara, a galera é mais pra brincar mesmo, porque, francamente, ó vamos ver, vamos ver, aonde vai aparecer o primeiro gambé, ó tem um ali ó, do outro lado lá, que é isso mesmo, mano, já fiz a fome pra ele não te pegar cara, ó, que porra mano, é, não é possível não cara, não não é possível não, um ali ó, não é possível não, uma Mountain privada quando e assista, Mano, já tem um episódio de Hermes e Renato, mano, que eles ensinam a fúria, eu acho que é a fúria, o nome do filme do Chino Silvio, é muito bom, cara. É, esse mapa também não alivi nada, né, cara, que dor, mano, tá, né, doido muito, cara, que os caras me deixam em paz, né. Mano, peraí, cara, deixa eu dar uma olhada na porra desse mapa aí, mano, cara, mano, tem uma parada, cara, Sabe o que eu acho que tá acontecendo? Cara, eu acho que eu não tô na porra da missão, mano. Mano, peraí, deixa eu ver essa parada aqui. Ah, mano, é isso aí, ó, mano, tá me estranho aquele mapa ali, porque normalmente o negócio, ele é mais pontual, né, ele é específico pra onde tem que ir, só que a seta tava muito vago, mano. Agora sim, acho que, mano, porra. Cacete, mano. Ah, agora sim vai acontecer. Porra, mano. Ah, aí, ó. Tá me estranho aquela parada, mano. Ah, olha o mapa aí, ó. Olha sim, ó. Olha sim, porra. Olha o time aí. Olha pra valer. Ó, posso pegar a contramão, posso dar trabalhinho de pau, mas pode ser um coxinho aí, cara. Aí, tá vendo? Olha sim, mano. Tava muito foda do outro jeito, cara. Vai ser interessante, né? Tinha que ser daquele nível ali mesmo. Cheio de pulso pra dificultar o jogo. Ah, enfim. Pessoal, agora sim, estamos começando aí a parada séria. E... E... Não tem casa dessa porra aí, chega na... Na Instambul. Não sei se é nesse ou no dois. Eu acho que não lembro. Mas agora vamos aí, ó. Mil, não tem. bit on, vou ver. Bizarro, né? Tipo, agora eu tenho... E... Não sei se é que tá... contando agora, aparentemente chegou até o tempo, né, o rampo, mano, contrabão, cavalinho de pau, peguei os malucos no banco ali, cada um com um, suas metralhadoras, escopeta, malotes e mais malotes de dinheiro, nada de polícia, só no outro lado, lá, na outra estradinha, caramba, que diferença, cara, só ele, e eu não aprendi nada, não aprendi nada com aquela prova lá dos testes, ali, aquilo ali é só a prova, né, meu punhão ali, ali é a missão mais difícil do jogo, tá, vamos beber, só pra mim quem é, tá, deu um toque, Opa, vai fuder com o carro, hein, cara, e aí, ó, já tá chegando, aí, ó, e chegamos, chegamos, opa, né, que não, e chegamos, tá aí, pessoal, cara, eu gastei muito tempo dando fuga na polícia em vão, cara, mas é isso, vem, pessoal, vamos pra próxima missão, tchau, 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 tchau Obrigado.